Música A diretoria administrativa da Câmara de Vereadores é a engrenagem que move todo o trabalho. Ela é a responsável por gerenciar as demandas internas da casa. As demandas são recebidas por nós, dos setores, dos gabinetes. É desde o conserto de uma fechadura, uma chave que quebrou, o ar-condicionado não está funcionando bem, a impressora deu problema, nós temos que fazer um pedido de algum bem que não está dentro da cota, ou que tem que solicitar alguma coisa adicional. O controle de combustível, da cota de combustível dos nossos vereadores e dos nossos motoristas da casa, as cotas de despesa com selo, tudo, tudo tem um controle através da diretoria administrativa da casa. A diretoria administrativa é o maior órgão dentro do poder legislativo de Santa Maria. Afinal, ela é composta por quatro setores e cinco divisões. Fazem parte dela o setor da recepção, que é o primeiro contato do povo com a casa legislativa, o protocolo onde são recebidas todas as demandas e protocolados pedidos de todos os setores, a manutenção, que auxilia no cuidado com a sede da Câmara e o transporte, que atende as demandas e serviços da Câmara, como as compras e as viagens dos vereadores. Além disso, existem as divisões da diretoria administrativa. O almoxarifado é quem recebe e controla a entrada e saída de estoques de materiais, a divisão de compras, que realiza compras de bens e contratação de serviços, a divisão de informática, responsável pela assistência interna relacionada à tecnologia, a divisão de patrimônio, que coordena a doação de obras artísticas para a Câmara e também atua na sua conservação, e a divisão de segurança, responsável por vigiar e segurar todo o espaço físico da Câmara de Vereadores de Santa Maria. As nossas divisões, todas elas, em termos gerais, têm uma chefia e as demandas, elas primeiro chegam nos setores esses e depois elas são remetidas para nós aqui para analisar a questão, o pedido, se é necessário uma intervenção da diretoria administrativa, se é necessário um encaminhamento para a secretaria-geral, e a secretaria-geral, como ela é um órgão superior à diretoria administrativa em grande parte dos assuntos também, ela leva essas reivindicações para uma reunião, por exemplo, de diretorias ou da própria mesa diretora, para a mesa diretora tomar as decisões finais sobre certas demandas, certos encaminhamentos. Para dar conta de todo esse trabalho, a equipe conta com o diretor administrativo, um assessor da diretoria que elabora a parte burocrática das solicitações e um agente administrativo. Legenda Adriana Zanotto